O cérebro humano, talvez o órgão mais complexo, importante e curioso do nosso corpo. Com cerca de 86 bilhões de neurônios, essa máquina é responsável por tudo que faz você ser você. As suas memórias, a sua personalidade, os seus medos, suas crenças, opiniões, ambições e até mesmo o amor que você guarda pelas pessoas mais importantes da sua vida, tudo isso só é possível porque desde o momento em que você nasce até o dia da sua morte, seu cérebro está trabalhando 24 horas por dia para criar sua realidade. Pelo fato de vivermos no automático, nós não paramos para refletir o quão impressionante é ter um cérebro funcionando. Mas basta uma pequena lesão, um tumor ou qualquer outro evento capaz de alterar os circuitos ou estruturas cerebrais para que toda a sua vida mude. Aquela pessoa que hoje é maratonista, amanhã pode perder os movimentos da perna. Aquele adolescente que possui tantos sonhos para alcançar, amanhã pode perder a capacidade de pensar sobre o futuro. E aquele senhor que hoje cuida de toda a família, amanhã pode não lembrar mais quem são seus filhos. Cuidar do seu cérebro não é só uma maneira de cuidar da sua saúde, é também uma forma de preservar tudo aquilo que você ama, tudo aquilo que você lembra, tudo aquilo que você mais deseja na sua vida. Por esse motivo, neste vídeo eu quero ser mais objetivo e prático possível, apresentando a você as recomendações sobre os 5 pilares da saúde cerebral, todos baseados nas maiores evidências disponíveis sobre saúde e neurociência. Você já parou para pensar por que nós dormimos? Por que nós dedicamos um terço da nossa vida para simplesmente deitar, apagar e sonhar? Muitas pessoas, por falta de conhecimento, dizem que dormir é perder tempo. Mas entenda que, por mais que você esteja inconsciente, seu cérebro está trabalhando a todo vapor para garantir que todo o seu organismo funcione como deveria funcionar. Enquanto você dorme, ocorre uma limpeza das toxinas que foram acumuladas no seu cérebro ao longo do dia. Além disso, podemos observar a regulação do ciclo circadiano, consolidação das memórias, renovação das funções cognitivas, manutenção do seu sistema imunológico e dezenas de outros processos essenciais para a sua saúde. Pelo fato do sono ser extremamente relevante para a nossa vida, muitos pesquisadores fazem um desafio à população. Tente encontrar sequer um aspecto do seu organismo ou da sua vida que não seja afetado pelo seu sono e fale miseravelmente. Estudos, relacionamentos, saúde, disposição, tomadas de decisão, emoções, criatividade, tudo isso é afetado pela baixa qualidade do sono. Bom, neste vídeo eu não terei tempo para falar sobre todas as consequências da privação de sono, mas se você quiser, pause o vídeo e leia algumas delas. Uma vez entendido a importância do sono, quais as recomendações das principais organizações de saúde do mundo? Primeiramente, siga a quantidade de horas de sono recomendadas pela seguinte tabela. Veja que para 90% das pessoas que me acompanham neste canal, dormir de 7 a 9 horas todos os dias de forma contínua é algo essencial, mas essa não é a única recomendação. Outras recomendações muito bem consolidadas pela ciência são Se expõe à luz do sol pela manhã, esse é um dos principais hábitos para regular seu ciclo circadiano. Durma totalmente no escuro e reduza ao máximo o contato com as luzes artificiais à noite. Nunca cubra o rosto na hora de dormir, esse é um péssimo hábito que prejudica sua oxigenação. Próximo da hora de dormir, não é recomendado fazer atividade física e tarefas que geram muito esforço cognitivo, pois isso pode prejudicar o seu sono. Um banho quente algumas horas antes de você dormir pode ser uma boa estratégia para fazer o seu corpo buscar formas de diminuir sua temperatura, o que melhora a qualidade do sono. Em relação aos cochilos à tarde, eles podem ser feitos, porém não devem passar de 30 minutos e não podem ser feitos de forma tão profunda. É importante relembrar também que o sono não deve ser fracionado, ou seja, não é interessante que você durma 5 horas à noite e 2 horas à tarde. Se existir muito barulho artificial no local em que você dorme, isto é, sons que não são da natureza, o uso de tampão de ouvido pode ser uma boa escolha. Próximo da hora de dormir, reduz um pouco o consumo da água para não ser necessário ir ao banheiro. Caso você tenha esse hábito de ir ao banheiro durante a madrugada, jamais acenda as luzes. E por fim, nada de cafeína após as 15 horas. E se você acha que isso não está fedando o seu sono, faça um exame chamado polisonografia e verá que o seu sono está sendo prejudicado. Durante grande parte da história da espécie humana, nossas rotinas foram marcadas por longas caminhadas em busca de água, alimento e sobrevivência. Os nômades viviam da caça de animais e da coleta de frutos da natureza. Mas quando os recursos naturais do local onde estavam acabavam, todos eram obrigados a andar por quilômetros em busca de novos recursos. Perceba que, para os nossos ancestrais, ser fisicamente ativo não era uma opção e nem um estilo de vida. Era o único caminho para seguir quando o assunto era sobreviver. Pense ainda que essas caminhadas não eram feitas em ruas asfaltadas, com bebedouros pelo caminho. Tudo era muito escasso e o esforço visco exigido era extremamente intenso. Somente há aproximadamente 10 mil anos, o que não é praticamente nada ao compararmos com toda a história da espécie humana, iniciou-se a Revolução Neolítica, também conhecida como Revolução Agrícola. Ao longo desse período, muitas culturas humanas passaram a dominar a agricultura, o que permitiu aos nossos ancestrais transitarem de um estilo de vida nômade para sedentário fixo. Apesar do fim do nomadismo, é preciso entender que esse estilo de vida entre aço sedentário dessa época não era o mesmo que conhecemos como atualmente. Mesmo vivendo em vilas, os nossos ancestrais precisavam buscar água nos rios, cuidar das plantações, domar os animais e proteger seu grupo de frequentes ataques. Perceba, portanto, que um sedentário dessa época provavelmente era alguém muito mais ativo que o sedentário de hoje em dia. Hoje nós fazemos as nossas feições sentados, trabalhamos por horas no mesmo local, nos locomovemos por meio de transportes, fazemos compras pelo celular, nos entretemos por meio de aparelhos eletrônicos e os esforços físicos são exceções do nosso dia. E acredite em mim, o sedentarismo é um dos piores venenos para o nosso cérebro. A atividade física regular talvez seja o hábito com o maior embasamento científico de toda a ciência. A recomendação da atividade física é tão consolidada que hoje nós temos revisões, de revisões, de revisões sistemáticas que mostram os diversos benefícios da prática da atividade física. Mas qual atividade física eu deveria fazer? A resposta é qualquer uma, aquela que você mais gostar, aquela que tire você do sedentarismo. Se você gosta de nadar, nade. Se você gosta da academia, faça musculação. Se você gosta de jogar tênis, jogue. Mas se movimente no mínimo 150 minutos semanalmente. Se quiser colher ainda mais benefícios, faça uma mistura de atividades cardiorrespiratórias com resistência muscular, como musculação e corrida. Além disso, evite passar várias horas seguidas sentado. Se levante, ande um pouco, se alongue, prefira as escadas e tenha certeza que você estará fazendo uma das melhores coisas para preservar a saúde e juventude do seu cérebro. Absolutamente tudo o que você pensar que envolve a prosperidade da espécie humana tem relação com a inteligência coletiva. Ou seja, com a capacidade de várias pessoas se juntarem e combinarem seus conhecimentos e esforços. As empresas, remédios, nações, leis e a própria ciência derivam do trabalho em equipe e compartilhamento de informações. Sem pessoas à nossa volta, não sobreviveríamos em nenhum cenário. E se você acha que pessoas não são importantes em sua vida, pense como se ele só dia se não existisse outro ser humano na Terra. Você provavelmente não teria água, alimento, energia e automaticamente voltaria para o mesmo cenário dos nossos ancestrais há milhares de anos. Simplesmente tudo o que nós fazemos depende em algum nível de outro ser humano. Devido à importância das relações para a nossa espécie, o nosso cérebro foi se desenvolvendo para lidar melhor com as pessoas e sempre buscar o pertencimento em grupos sociais. Isso explica muito sobre a maneira como pensamos, sentimos e agimos. Não é à toa também que quando olhamos para diversos estudos sobre felicidade, praticamente todos eles colocam relacionamentos de qualidade como uma das principais ou principal variável relacionada ao aumento de nível de satisfação com a vida. E quando olhamos para outros estudos sobre isolamento social, podemos perceber um aumento nos níveis de estresse, depressão, envelhecimento precoce e diminuição da felicidade. Por isso, mais um pilar para mantermos o nosso cérebro saudável é cuidar das nossas relações, é ter um tempo no seu dia para conversar com quem você ama, é ter um dia na semana para sair com seus amigos, é planejar os sonhos com outras pessoas, é se socializar e cultivar bons relacionamentos, e não necessariamente muitos relacionamentos. No relatório anual de doenças da Organização Mundial de Saúde, publicado em 2020, 70% das mortes precoces do mundo foram causadas por doenças crônicas, principalmente aquelas relacionadas à má alimentação, no longo prazo. Além disso, o relatório sugeriu que 8 em cada 10 mortes poderiam ter sido evitadas com uma alimentação mais saudável e equilibrada, com doses adequadas de micro e macronutrientes. Outro estudo publicado no periódico científico The Lancet, mostrou que em 2017, cerca de 11 milhões de pessoas morreram devido à má alimentação, sendo as doenças cardiovasculares e o câncer as principais causas relacionadas. A pesquisa também reforçou que, enquanto há algumas décadas mais pessoas morriam devido à fome, hoje mais pessoas morrem devido ao excesso de alimentos calóricos e pouco nutritivos, como ocorre no Brasil, Estados Unidos, Bolívia, dentre outros países. Ter uma boa alimentação é, obviamente, mais um pilar para mantermos a saúde cerebral, que apesar de sabermos sobre as recomendações gerais de uma boa dieta, a verdade é que esse é um pilar muito específico para cada pessoa, pois depende de hábitos, histórico de saúde, intolerâncias, alergias, dentre outras variáveis. Por isso, é sempre importante você procurar um bom nutricionista e parar de seguir essas dietas prontas da internet. E lembre-se, assim como os carros dependem de uma boa gasolina para ter alta performance, somos uma máquina biológica que irá responder conforme os alimentos que ingerimos. Uma dieta equilibrada e rica em alimentos nutritivos irá permitir mais longevidade e qualidade de vida, mais uma alimentação baseada em alimentos de calorias vazias, sem nutrientes, nos levará ao adoecimento precoce. O estresse é uma reação biológica natural em resposta a um estímulo potencialmente desafiador ou perigoso, interno ou externo. Ao se deparar com um problema no seu trabalho, ou pensar em uma situação aversiva futura, por exemplo, seu sistema simpático ativado, e ser curtos no seu cérebro serão responsáveis pela liberação de hormônios para que você consiga lidar melhor com essa situação. Um certo nível de estresse, ansiedade e motivação pode aumentar o nosso nível de desempenho em alguma atividade, mas isso acontece até um certo nível. Realizar uma prova sem nenhum tipo de tensão ou interesse, por exemplo, pode fazer você se distrair e não se esforçar nas questões mais difíceis. Contudo, se essa mesma prova for realizada em um estado extremo de estresse, isso pode levá-lo a esquecimento e incapacidade de concentração. Porém, um dos maiores problemas da nossa sociedade atual não é nem o alto nível de estresse, mas o estresse constante, também chamado de crônico. O que acontece é que os sintomas e as reações do organismo do estresse não vão embora, podendo desencadear doenças físicas e neuropsicológicas, como ansiedade, doenças cardiovasculares, insônia, depressão, entre outras doenças. Por isso, mais uma recomendação muito bem embasada pela ciência é você fazer o manejo do estresse, seja com momentos de lazer no seu dia ou até mesmo buscando mudar de emprego que você odeia. Viver o estresse constante é um dos maiores preditores de doenças da saúde mental. Por isso, não esqueça desse pilar. E se você quiser aprender mais sobre o seu cérebro, sobre a saúde, sobre o bem-estar e tudo embasado cientificamente, eu convido você a participar da Comunidade Kaizen, um local onde eu posto aulas, livros, áudios, cursos e pesquisas para que você viva a ciência como estilo de vida. O link está na descrição. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima!